Você já se perguntou por que às vezes parece que os aplicativos enviam menos chamadas para você do que para outras pessoas? E se eu te disser que às vezes o problema pode estar bem na palma da sua mão? E talvez é por isso que você a cada dia está tendo que rodar mais horas para trabalhar para conseguir bater as suas metas diárias. Você quer saber que defeito é esse? Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje você vai aprender como corrigir um defeito bobo que pode estar fazendo você receber menos chamadas nos seus aplicativos, seja ele 99, Uber, iFood, Rappi, seja qual for o aplicativo que você trabalha. O defeito que ocorre às vezes no nosso smartphone é que acontece uma falha de comunicação entre o nosso smartphone e o algoritmo do aplicativo. O nosso telefone para de fornecer a nossa localização em tempo real e com isso o algoritmo passa a nos ignorar parando de enviar corridas por algum tempo, até que ele volte a receber a localização em tempo real exata do nosso aparelho. E isso faz com que às vezes aquela corrida boa, top que viria para nós, deixa de vir e isso faz com que a gente acabe ficando mais horas na rua trabalhando. E as duas causas principais para que isso aconteça com maior frequência é o número de aplicativos que nós temos instalados no nosso telefone e também essas constantes atualizações dos próprios aplicativos. Isso faz com que o sistema sobrecarregue e trabalhe forçado. E você vai aprender nesse vídeo, eu vou te mostrar na tela do meu telefone, como você faz para forçar o seu smartphone a não parar de fornecer essa localização em tempo real. Então toda vez que você ficar mais de 5 minutos esperando, você vai fazer o que eu vou te mostrar e o seu aplicativo vai voltar a chamar, porque você vai voltar a fornecer essa localização para o algoritmo das plataformas. E olha só, no final desse vídeo eu vou te dar um macete que vai ajudar o seu telefone a parar de travar. Sabe quando ele trava que você tem até que desligar o aparelho? Pois é, você vai receber uma dica que vai resolver isso. Tudo o que você tem que fazer é se inscrever aqui no canal, clicando no botão aqui embaixo e também dando like nesse vídeo para você ficar por dentro de todas as informações sobre os aplicativos. Mas agora bora para a tela do meu telefone que eu vou te mostrar o que você faz para forçar o seu telefone a enviar a localização em tempo real para o algoritmo das plataformas. Olha só, o primeiro passo pessoal é saber se a bússola do seu telefone, se ela está calibrada. E para saber isso é só você vir aqui no Google Maps, está vendo esse pontinho azul aí? É nele que você confere se a bússola do seu telefone, se ela está calibrada. É só você clicar em cima. Ó, apareceu aí o endereço onde eu estou, minha localização, porém apareceu, olha só, precisão da localização está baixa e apareceu a opção calibrar. Eu vou clicar em cima de calibrar e apareceu que a precisão da bússola está baixa. Pode ser que vá aparecer para você baixa, média ou alta. Se tiver baixa ou média, você vai fazer a calibração realizando este movimento que está aparecendo aí para você. Vai segurar seu telefone e fazer esse movimento. Após você fazer isso aí, vai mudar o status para calibração alta. E aí você vai ter a certeza que seu GPS está funcionando normalmente. Agora no segundo passo é quando nós vamos forçar o nosso GPS a fornecer a nossa localização em tempo real. Então eu vou sair dessa parte aqui da bússola, clicando fora, e vou vir aqui em pesquisar. Vou colocar o endereço qualquer. Ó, apareceu aqui BH Shop, vou clicar em cima dele. Ele vai identificar onde que é essa localização. Já identificou, eu vou colocar aqui em rotas. Depois de rotas, pessoal, você vai clicar em iniciar aí, tá vendo? O botãozinho azul, você vai clicar em iniciar. E você vai minimizar o Google Maps. Não vai fechar, você vai minimizar. E vai abrir o aplicativo que você utiliza aí com mais frequência. Nesse telefone aqui, eu tenho instalado apenas o iFood. Então eu vou abrir o iFood. Olha só, agora eu vou abrir o iFood para mostrar para vocês uma coisa. Vocês vão deixar desse jeito aí. Vocês vão abrir o aplicativo de vocês, seja Uber, 99, LalaMove, Rappi. Pode ser qualquer aplicativo, o procedimento é o mesmo. E o GPS vai precisar ficar minimizado assim, olha só. Desse jeito aí. Repararam que a luzinha aí ainda está amarela? Deveria estar verde. Mas o iFood é o único aplicativo que mostra que o algoritmo não está recebendo a localização em tempo real. É por isso que está amarelo aí para me dar um alerta. Mas já já ele vai ficar verde. Demora alguns segundos depois que é feito esse procedimento. E ele vai enviar a localização em tempo real. Já já vai ficar verde. Olha só pessoal, demorou aí quase um minuto, mas ficou verde. E o que significa? Significa que o aplicativo do iFood, ou seja aí o da Uber, da Rappi, seja qual for o aplicativo. Ele está pegando carona no envio da localização em tempo real através do GPS que está minimizado aqui. E você vai fazer esse procedimento sempre que você parar em alguma localização e você perceber o que parou de chamar. Você vai fazer isso e deixar o GPS na tela do seu aplicativo ou uns 5 minutos ou até chamar. Se chamar antes de 5 minutos, você vai fazer aí a sua corrida de boa, tranquilo. Sempre que você perceber que você parou em algum local e parou de chamar, teve algum problema aí, que você está mais tempo parado, você faz esse procedimento porque eu tenho certeza que o seu aplicativo volta a chamar por causa disso. Você vai forçar o seu aplicativo a receber e enviar a localização em tempo real. Prontinho pessoal, tenho certeza que agora você vai parar de perder as chamadas aí que os aplicativos enviam para você por causa de localização. Agora eu vou te mostrar como fazer o telefone parar de travar, daquelas travadas aí que atrapalham muito. Olha só. Olha só pessoal, se você quer fazer o seu telefone parar de travar, você precisa começar a apagar o lixo eletrônico que constantemente os aplicativos geram aí no seu telefone. Vou te mostrar um exemplo, um dos aplicativos que geram mais lixo eletrônico são os navegadores de internet. No meu caso eu utilizo o Google Chrome, eu vou clicar nele e segurar, vou clicar nesse izinho aqui, no seu caso pode aparecer uma engrenagenzinha, você clica nela. Eu vou vir aqui em armazenamento, o terceiro item aí. Está vendo que o meu cache aqui, o terceiro item também, 6,15 megabytes, isso é um lixo eletrônico. Eu vou lá naquela lixeirinha do lado direito, vou apagar. Pronto, zerou. Agora você faz a mesma coisa em todos os aplicativos de rede social que você tem, seja Instagram, Facebook, Twitter, qualquer que seja o aplicativo de rede social ou de navegador de internet, você limpa o cache dele constantemente, porque tudo que está ali no cache é um lixo eletrônico que não serve para mais nada. Porém, ele sobrecarrega a memória interna do seu telefone, fazendo com que esses travamentos ocorram com maior frequência. E agora a parte importante do vídeo, é onde você deixa o like nesse vídeo e também se inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim você recebe notificações de vídeos como esse, te ensinando alguma coisa ou mostrando alguma novidade do mundo dos aplicativos. Além do mais, você permite que esse canal cresça e eu consiga ajudar mais pessoas mostrando vídeos como esse. Um grande abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau.